14 horas 5 minutos desse domingo 25 de março 2018 aqui no parque ou melhor na pista do parque Jardim das Araucárias a mini fórmula tubular de kart cross de Jandar do Sul Aqui o André Amaral, me parece que vai participar também, mais um amigo Olha, agora há pouco em outro áudio, eu falei que o prefeito de Tão Púlpio tem que tirar o pé do chão Porque tem 500 metros da pista até no jardim, nas casas populares ali, Jardim Araucária E quando chove, engancha muitos carros lá Tem um caminhão tanque lá que não deixa passar e nem ir nem voltar, encalhou lá Então é 500 metros, cascalhar o prefeito Olha lá, vai iniciar a primeira bateria Categoria A Ou talvez categoria B Me parece que são 5 karts, depois mais 5 É a mini fórmula tubular de kart cross Estamos aqui agarrado ao guarda-sol, guarda-chuva Com maior improvisação, rapaz Olha, não cobro nada A minha maleta tá ali, se chover, tô lascado ali Já tirei o cadarço aqui do tênis pra amarrar aqui O cano do guarda-sol, guarda-chuva Se vir um arrajado de vento, eu vou cair de costas aqui Olha lá, tá querendo, já tá querendo Ai meu Deus do céu Chovendo agora no momento, não Só, é, não, é, é, não Tem um, tem um, os pinguinho pega trouxa É uma chuvinha pega trouxa Molha ou não molha? Viu? Eu vou, eu não vou gravar na íntegra Uma que, rapaz Calma, vento, calma Sossega, leão Sossega Wesley, só já O Elison, o Elison Costa Nosso amigo do som ali, ó Também, também Rapaz, isso aqui era pra tá lotado Opa Talvez seja Volta de aquecimento Olha lá Deram a partida É isso aí Aqui é só pra quem gosta Também, ouviu André? É só pra quem gosta Ama Olha lá De volta de apresentação Há três, quatro meses atrás também estivemos aqui E tava um barro Tava liso, viu André? Tava muito liso Tava muito, é, e tá muito liso agora O André Amaral é repórter policial do RTV Canal 38 da Pucarana E também da Rádio Cidade Jandaia Nós vamos fazer tentes de quatro, cinco minutos Porque Não é fácil não Não é fácil Tô com uma mão aqui no guarda-pichula E outro na espigada Ou melhor Na câmera Instrução do André Amaral Com seu pupilo E outro na espigada